Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia que nos prestigia, nosso amigo presidente da Câmara de Itabuna, meu amigo Erasmo, vereador, a cidade a qual eu tenho um grande orgulho de ser cidadão itabunense, recebi esse título em 2016, quando lá estive, nas mãos do nosso amigo vereador Robinho, e me orgulho muito de fazer parte da história já dessa cidade tão importante na região sul, lá da Bahia, e que exporta muita mão de obra para a nossa cidade, que se as nossas empresas não tivessem a riqueza da mão de obra de todo o Brasil, não só de Itabuna, mas de todo o Brasil, pungente, como nós somos, talvez as nossas empresas estariam hoje fadadas a somente maquinários e a metade da produção que nós temos hoje. E alguns números lá da sua cidade, que a gente coloca em condições com a nossa, a parte, por exemplo, de coleta do esgoto sanitário. Sabe quantos por cento da nossa cidade nós temos hoje coleta de esgoto sanitário, senhor presidente? A sua cidade tem 70% da cidade com coleta de esgoto e tratamento. Sabe quanto tem hoje uma das melhores cidades do Brasil para se viver? Zero. Nós não temos uma casa da nossa cidade com coleta de esgoto sanitário. Com a história rica que nós temos, com o PIB rico que nós temos, aqui o tratamento é feito através de fossa e filtro, e a sobra da água vai para a rede pública que cai dentro do rio. Por isso que o nosso rio Itajaí-Mirim, às vezes amanhece roxo, às vezes amanhece vermelho, e assim vai. Mas estamos com fé que a nova administração já está fazendo esse estudo e vai fazer o início do tratamento do esgoto sanitário da nossa cidade, tirando a responsabilidade das costas do cidadão de ele ter que fazer ou ele perder parte do seu terreno para fazer fossa e filtro, que hoje é dessa forma. E, senhor presidente, eu puxo essa fala, porque muitas vezes nós, vereadores, lutamos, brigamos, puxamos, vamos atrás, corremos, e esbarra na boa vontade ou na má vontade de alguns. De alguns, infelizmente. E muitas vezes nós, vereadores, passamos por mentirosos, por enganadores, por pessoas que não têm força alguma para resolver o problema do cidadão. E olha que nós estamos aqui para resolver a vida do cidadão. Votar as leis, fiscalizar o prefeito, mudar a vida das pessoas. E a dona Luciana, que está aqui no nosso plenário hoje, uma funcionária pública, merendeira, lá do CI Dom Joaquim, ah, desculpa, do CI Tietrude, mas em Dom Joaquim, uma trabalhadora, honesta, cumpre seu horário, muitas vezes, além do horário, não tem a sua vida resolvida pela administração pública. E isso me causa, assim, uma... Bom, eu não posso falar aqui no microfone, que eu seria igual o Trump, né? Eu vou fazer de tudo para não ser malcriado. Mas muitas vezes a gente tem que ser. De enganar as pessoas, é essa palavra que me deixa revoltado. Eu tomei conhecimento da situação no final de julho, quando eu estive na creche fazendo uma visita. Mas ela me relatou que ela já tinha conversado, não uma vez só, mas várias vezes, com a administração pública, porque simplesmente a casa dela, a água volta. Ela puxa a descarga, a água volta. Ela toma um banho no chuveiro, a água volta. Ela abre a pia, a água volta. E ninguém resolve a vida dela. De uma senhora que mora com o seu esposo e um filho que também é autista, né, dona Luciana? E que várias vezes, várias pessoas tentaram ajudar e não conseguem. Enfim, no final de julho, e eu tenho aqui tudo documentado, se alguém quiser, eu posso apresentar. E eu não tenho o costume de fazer pedido de informação, requerimento. Vocês sabem, eu não faço, porque eu vou direto na fonte. Eu acho que se a gente tem contato, a gente tem que cobrar, e tem que cobrar realmente. Final de julho, eu levei essa reivindicação até o gabinete do prefeito. O gabinete passou para o setor de obras, e o setor de obras deu a seguinte informação. Final de julho, senhor presidente. Nós estamos fazendo algumas obras no bairro Rio Branco, e assim que terminar, a máquina já está lá e já vai resolver o problema da dona Luciana. Porque fizeram o asfalto novo, fizeram calçada, e simplesmente não tem mais a ligação da fota da casa da dona Luciana para a rede pública. Transformando a vida dela e da família dela num inferno. Porque tem que tomar banho no vizinho, tem que lavar roupa no vizinho, muitas vezes tem que utilizar o próprio banheiro da creche onde ela trabalha, porque ela não tem condições de usar o próprio banheiro, porque o poder público não resolve o problema do cidadão. E aí nós começamos a Via Cruz, junto com a dona Luciana. Em julho, fizemos esse pedido, essa reivindicação. Em agosto, duas vezes, as duas vezes deram a mesma resposta, a máquina está lá e nós vamos resolver. Em setembro, nós levamos o vice-prefeito até a creche, o vice-prefeito DEC foi até a creche, na minha frente, na frente da dona Luciana e na frente da diretora da escola, ligou para o secretário de obras e cobrou, olha, eu quero que vocês resolvam o problema dessa cidadã, que está já seis meses correndo atrás e vocês não resolveram. Não, vice-prefeito, até semana que vem o problema dela vai estar resolvido. Setembro, final de setembro ela me ligou, de novo cobrei, de novo a informação, semana que vem nós vamos lá. Agora, no mês de outubro, meados de outubro, a dona Luciana me liga de novo, dizendo o seguinte, olha, vereador, eu não aguento mais se eu vou para a imprensa diante das atitudes e as mentiras que contaram para mim. E é o meu nome, porque foi eu que fui lá, eu fui chamado para ir lá. E a gente passa por mentiroso, a gente passa por pessoas que não têm força nenhuma, mas eu garanto que se fossem outros nomes, talvez teriam feito a sua obra. E aí, vereador Rick, eu vou pegar uma fala que o senhor fez aqui nessa tribuna. Quando vem na tribuna, parece mágica, o serviço acontece, eles fazem, tem que vir na tribuna, senão não fazem. E eu estou começando a acreditar, vereador Rick, que aquilo que o senhor falou aqui na tribuna é verdade. Que o Rick falou, que o Nick falou aqui na tribuna é verdade. que quando briga, quando bate, quando vem aqui e xinga, aí eles fazem o serviço. Porque daí o vereador não passa por mentiroso. Não passa por mau caráter. Não passa por enganador. E é isso que revolta, gente. Revolta e revolta bastante. Então não engana as pessoas. Diz simplesmente o seguinte, não vou fazer. Aí a dona Luciana contrataria um pedreiro, iria lá fazer a obra, uma ligação simples de uma fossa que foi fechada porque fizeram a via lá nova e não estaria passando a dificuldade que está passando. E sabe qual foi a última resposta que deram para o vice-prefeito que eu conversei com ele? A obra já foi feita. E quando eu passei para a dona Luciana, ela fez um vídeo lá da casa dela e da estrada. Não tem nada feito. Não foi feito nada. E ela continua nessa via cruz sem poder usar o banheiro, sem poder usar o chuveiro, sem poder usar a máquina de lavar, porque ela vai jogar água fora, o que acontece? E volta. A água não sai da casa dela. Então, presidente Erasmo, esse é um problema sério do nosso município. Infelizmente, infelizmente, o poder público há muitos anos, não é dessa administração, é óbvio, mas desde que começou o poder público, joga a responsabilidade nas costas do cidadão para que ele se vire com o esgoto sanitário, a água sanitária que sai da sua casa para a rede pública. Ou tu faz, ou tu não tem vida. E essa responsabilidade, seu presidente, peço 30 segundos para encerrar, não devia ser do cidadão. Isso é uma responsabilidade do poder público. que é a nossa responsabilidade de cuidar das pessoas, cuidar das vidas, a vida das pessoas, resolver o problema da sociedade, fiscalizar e cobrar a fiscalização que a gente faz. Esse é o nosso papel. Então, estamos agora no final de um mandato e início de um novo, seu prefeito. Até então, nós não fazemos parte dessa administração. A partir de 1º de janeiro, nós vamos fazer parte. Meu líder de governo, Valdir Rilsema, vereador mais votado da cidade na última eleição. Se hoje nós cobramos, a partir de 1º de janeiro, nós vamos exigir, vereador Rogério, porque se a gente faz parte de um time, o time tem que jogar com o mesmo objetivo. Não pode defender alguns em detrimento de outros. Dona Luciana, a senhora tem total meu respeito. E eu vou brigar sempre pelo cidadão e pela cidadã da nossa cidade aqui nessa tribuna. Obrigado, seu presidente. Obrigado, Obrigado,